Sempre sonhei com este momento e agradeço a Deus todos os dias por ele ter chegado, para entrar com a pessoa que mais amo no mundo e encontrar no altar o meu outro amor incondicional, a minha querida mãe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Fica calmo. A partir do momento em que a música começar a tocar, estarei a caminho de uma nova vida, de um novo passo, de uma nova jornada. Estou a caminho de ser entregue para a pessoa que me ensinou o amor, o amor diferente de pai e mãe, mas sim o amor, o amor que tem compreensão, desentendimentos, carinho, orgulho e que tem paz. Aqui estou. Daqui alguns segundos eu entrarei. E desejo que nosso olhar seja tão intenso quanto aquele da primeira vez. Eu sei que nosso olhar seja tão intenso quanto aquele da primeira vez. Eu sei que nosso olhar seja tão intenso quanto aquele da primeira vez. E aí 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 o sinal do meu amor e de minha fidelidade. Pai, meu Jesus. Deus confirme este compromisso que manifestasteis perante a igreja, e terão sobre vós as suas bênçãos. Nos declaro marido e mulher, porque Deus uniu o homem não sem parte. Amém. Eu hei de amar-te sempre, sempre, além da vida. Eu hei de amar-te muito além do nosso adeus. Eu hei de amar-te com a esperança já extinguida, de que meus lábios possam ter os lábios seus. Deus, quando eu morrer, permita a Deus que nesta hora ouças ao monte eu cantar, quando ouvia ser a minha alma que num canto triste chora e nessa mágoa o teu nome pronuncia. Eu viverei eternamente nos cantares dos pobres loucos que do verso fazem o neio. Eu viverei para a glória dos pesares aonde quase sucumbi com os teus carinhos. Galitia Babé!